Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre a separação da Ana Maria Braga. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Recentemente, a Ana Maria Braga, que é apresentadora da rede Globo de televisão, se separou do seu marido e ele afirma que ela não comunicou para ele. A princípio, a história é meio estranha, a gente fala, hum, será? Agora, depois vieram notícias aí de que ele não tratava muito bem os funcionários da Ana Maria Braga. Depois ele falou que isso não é verdade, que quem manda nos funcionários é a Ana e ele nunca fez nada desse tipo. A gente não estava lá para saber o que aconteceu, então tudo o que a gente vai falar aqui são suposições. Mas isso que aconteceu com a Ana Maria Braga é um alerta para todas as mulheres. A forma como o nosso parceiro trata pessoas que ele julga ser inferior a ele é muito importante. Como o seu parceiro trata o porteiro do prédio dele, como ele trata o garçom, como ele trata a diarista que vai na casa dele, limpar a casa dele. São detalhes que dizem muito sobre a pessoa. A forma como ela trata o outro diz mais até sobre ela do que o outro, né? Porque pessoas assim são pessoas arrogantes, pessoas que se acham, pessoas que se acham a última bolachinha do pacote. E que eventualmente pode também te tratar mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A forma como o outro trata também animais. Recentemente teve até um caso de uma mulher que o namorado dela não gostava do cachorro vira-lata dela e largou ele numa estrada. Depois ela até largou ele numa estrada sozinho para ele aprender a lição, sabe? Achei muito legal isso porque não se faz, né, gente? Só porque o cachorro é vira-lata, vou lá jogar numa estrada sozinho, né? Sendo que o cachorro era da menina, não era nem dele. Ou seja, como que ele tá tratando os animais também? A forma como ele trata os animais diz muito sobre ele também. Ou você quer se relacionar com um cara que chuta cachorro, que mata gato. Porque tem gente que faz cada maldade, põe veneno em animal, sabe? E pra pôr veneno em você é dois palitos, minha filha. Então, ó, abre o olho porque tem gente que também, às vezes, não mata literalmente, mas mata simbolicamente. Vai matando com palavras, vai matando com atitudes, né? Então, é interessante a gente buscar uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha caráter. E tratar o outro bem é básico, independente de credo, de religião, de orientação sexual, independente do que for. A gente precisa tratar o outro com respeito, né? Então, é muito importante a gente dar reflexão. Quando a gente lê uma notícia dessa, nossa, se separou e nem comunicou. Homem é cheio de fazer isso, né? Dar uma de ghost e sumir da vida da mulherada. Então, a gente não deve julgar precipitadamente quando uma mulher faz isso. Porque se a Ana caiu fora da vida dele, é porque ela tinha os motivos dela. Ela tinha as razões dela. E muitas vezes, quando uma mulher vai morar com o cara, é que ela começa a entender e a conhecer melhor. Porque tem cara que dá uma bela de uma disfarçada e fica encobrindo muita coisa ali na fase do namoro, na fase do noivado. Aí você casa com o sujeito e a casa cai e você fica sabendo de coisas, assim, do arco da velha. Então, muito cuidado. Coloque isso na sua cabeça. É importante que esse homem, que esse cara que você tá gostando, ele trate bem todas as pessoas, independente de onde elas são, quanto que elas têm na conta bancária. Trate bem animais, trate bem velhinhos. Você não quer ficar com um otário, com um escroto na sua vida. Não é mesmo? Então, fique atento aos detalhes. E as pessoas, por mais que elas tentam fingir, elas vão dando sinais, assim. Mas a gente não pode se apaixonar, porque aí a paixão deixa muito cega as pessoas. Aí você acaba passando por cima ou passando pano nas atitudes dele, o que é pior ainda. Não passe pano. Se viu uma coisa incorreta, ele teve um tratamento incorreto, tem que falar e tem que comunicar com a educação, obviamente, a sua indignação, o fato de você não ter curtido esse tipo de atitude, tá? Porque não adianta você engolir vários sapos e do nada explodir. Vai falando tudo o que você vai observando, vai pontuando, porque aí na hora de separar, ele não vai poder falar que não foi avisado, certo? E você de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!